Sejam bem-vindos ao canal de Smite Brasil, eu sou o Sirius, de hoje eu serei o seu anfitrião E galerinha, no vídeo de hoje eu vou contar uma história pra vocês O Ítalo, que é um seguidor aqui do canal, mandou pra mim lá no Instagram uma build de suporte Falou assim, analisa minha build de suporte E eu analisei a build dele e falei, olha, eu vou gravar um vídeo, a sua build não tá ruim Mas eu vou gravar um vídeo explicando em que pontos eu posso melhorar nessa build Até falei embolado aqui, desculpa, mas vocês não querem saber disso Aí eu falei com ele, não, eu vou gravar um vídeo e vou explicar em que pontos ele pode melhorar Em questão de estrutura de build, esses itens aqui, eu acho que tá ok É uma build de suporte, você pode ajudar o time de diversas formas com essa build aqui E não é o ponto central desse vídeo Porém, nos ativos, eu notei que não tá tão legal assim E fui e perguntei, né, falei, e aí cara, esses ativos aqui, o que que tá acontecendo? Ele falou, não, eu começo com a meditação, depois eu pego, escolho Eu falei, beleza, é nesse ponto aqui que eu quero tocar Galerinha, meditação Que é esse ativo aqui Capa da meditação Usar esse item faz você entrar em um modo meditativo Que restaura 10 mais 3% por tique de vida E manda perdidos de Deus, aliás, uma área de 35 unidades A cura acontece uma vez a cada 4 segundos em intervalo de 150 segundos Este item aqui, ele não é um item tão bom Eu vou explicar por quê A restauração dele não é tão efetiva E você pode counterar ele com redução de cura Você pode usar um item anti-cura e counterar esse item aqui Então nesse vídeo, eu vou apontar pra vocês Alternativas pra vocês usarem no lugar da meditação Pra que vocês possam ter um desempenho um pouco melhor E aí o que eu falei pra ele lá E eu vou falar pra ele aqui em vídeo também Mostrando tudo certinho Se você quer um ativo pra começo de partido, uma relíquia O casco, ele é muito melhor do que a meditação Por quê? Porque é muito mais difícil de você counterar escudo São poucos personagens que tem habilidades que batem diretamente em escudo Que tiram o escudo com facilidade E esse escudo pode proteger o seu time Usar esse item aplica um escudo em si e nos aliados em 35 unidades Com 100 de vida mais 12 por nível do Deus durante 3 segundos Além disso, todos os deuses aliados que forem concebidos ao escudo nele ali Vão ter 20% menos de dano de ataques básicos durante a duração Durante a duração é foda, né? 150 segundos Este item é muito mais difícil de counterar do que esse item aqui E ele efetivamente te salva de ataques Porque existe uma diferença Uma vez que você regenera parte da sua vida E acontece uma vez a cada 4 segundos Você tem aquele intervalo que não é uma cura tão alta E mesmo durante a cura você toma dano Esse daqui não Ele vai te dar um escudo baseado em vida E depois que o adversário bate nesse escudo Aí sim você vai tomar dano Então existe uma diferença muito grande entre esses dois itens A meditação funciona melhor no modo assalto Onde você não pode voltar pra base Ele serve como sustento pro seu time E ajuda demais Já numa partida de conquista, de arena Outros modos que você precisa proteger o seu time O escudo funciona melhor E aí no final você upa ele pra onde você quiser Eu recomendo pro casco fortificante E aí quando você vai fazer a segunda relíquia de suporte Você vai pro que o time tá precisando É a anticura? Beleza Faz a anticura asas angelicais pra gente correr Vem aqui comprar asas angelicais Depois evolui pra asas emaranhadas Funciona muito bem Só que a meditação ela não funciona tão bem assim E aí eu vou estender esse vídeo Passando pra outras funções também Porque algumas pessoas acabam usando a meditação no mid, na selva Como a DC E aí eu acho que também tem como a gente colocar algumas outras alternativas aqui Não esquece de deixar o like nesse vídeo Se inscrever no canal e ativar o sininho Porque a gente tem dicas bem legais aqui no canal, galerinha Tô jogando de mid, vou usar a meditação como proteção Não Tô jogando de ADC, vou usar a meditação como proteção Não Tô jogando na selva, vou usar a meditação como proteção Não Lembrando que esse item regenera parte da sua vida E ele pode ser cauterado Qual item que não pode ser cauterado? Amuleto de egide Não tem como cauterar o amuleto de egide Por quê? Porque ele te torna invulnerável a dano E aí você não pode curar durante esse tempo 1.5 segundos Impedindo você de fazer outras ações Você ainda pode se movimentar no intervalo de 170 segundos Quando você tá jogando contra um Poseidon Você tá jogando contra uma Sila Tá jogando contra um Janus Tá jogando, enfim Contra qualquer personagem, um Loki Este item aqui é o item mais efetivo Porque durante aquele segundo 1.5 segundos Você não vai tomar dano de nenhuma fonte Seja estrutura Seja gigante de fogo Minions, adversários Então Poseidon lançou um Kraken Você vai usar a meditação Vai se curar O dano ainda vai acontecer Você vai usar o escudo O dano ainda vai acontecer Você vai usar o amuleto de egide Pra se salvar daquele dano Que o adversário vai jogar em você naquele momento ali Isso quer dizer que o meu segundo ativo pode ser uma meditação? Não Você pode usar uma purificação pra se livrar de controle E aí você tem um combo de dois itens Que podem te salvar durante a partida Por mais que a meditação seja algo tentador O amuleto de egide ainda é a melhor opção Porque ele vai te livrar de fato do dano naquele momento Então se você tá jogando no mid, tá jogando na jungle Tá jogando de carregador Tá jogando até de solo e quer se livrar de um dano Faz o amuleto de egide e não faça a meditação Galera, essas daqui são as minhas dicas Pra você substituir a meditação na sua build E já respondendo a pergunta do Ítalo A sua build tá muito legal Inclusive gostaria de jogar uma partida com essa build aqui Vou jogar hoje na Live Swing Lá na twitch.tv.tv.sílios As Live Swings agora acontecem Às 18h de segunda a sexta aqui no canal Eu tirei o tempo da Live Swing de manhã Pra poder gravar vídeos Vídeos como esse Que trazem um conteúdo um pouco melhor Um conteúdo um pouco mais elaborado E aí aguardem novos vídeos aqui no canal Tá bom? Hoje mesmo eu vou testar essa build aqui E vou testar com essa mudança de ativos E a gente vai ver o potencial deste personagem Gostou desse vídeo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião O que você achou legal O que você não achou legal Não esquece de se inscrever no canal E me acompanhar aí nas redes sociais O link tá pra vocês na descrição Um abraço pra todo mundo Valeu e fui!